E aí meus queridos do Mundo Edu, eu sou o Gui do Mundo Matemática e a aula de hoje vai ser sobre gráfico de função afim e os coeficientes da função afim. Roda a vinheta! Bom gente, como eu estava falando para vocês, a aula de hoje será sobre coeficientes da função afim e o gráfico da nossa função afim. Pessoas, todas as funções reais têm uma representação gráfica no plano cartesiano. Pode ser a função quadrática, a função exponencial, funções trigonométricas, enfim, todas as funções têm uma representação gráfica. A única função no planeta, que é representada por uma reta no plano cartesiano, vai ser a função afim. Vamos começar pelos nossos coeficientes. Não esqueçam que além da função afim, é da forma AX mais B. Esse Azinho, esse número que multiplica o X, ele é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. Ele é responsável pelo crescimento ou decrescimento da nossa função afim. Esse coeficiente B, ele é chamado de coeficiente linear ou termo independente da nossa função afim. Pessoas, como eu falei para vocês, o nosso Azinho, que é o coeficiente angular ou taxa de variação, ele é responsável pelo crescimento ou decrescimento da reta. Nesse primeiro gráfico, eu vou montar aqui para vocês uma reta que esteja crescendo. Sempre que a reta estiver crescendo, o nosso A vai ser positivo. Nesse segundo gráfico que está aparecendo, vamos desenhar uma reta que esteja decrescendo. Sempre que a reta estiver decrescendo, a função é decrescente, o nosso A vai ser um número negativo. Ou seja, o A manda no crescimento ou decrescimento da função. Se A for positivo, a função é crescente. Se o A for negativo, a função é decrescente. Pessoas, o nosso coeficiente B, que é o coeficiente linear da função afim ou o termo independente, graficamente falando, ele é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Se essa reta cortar o eixo Y abaixo do eixo X, o nosso B vai ser negativo. Se a nossa reta cortar o eixo Y acima do eixo X, o nosso B vai ser positivo. Pessoas, vamos pegar um exemplo? Vamos supor que a minha fdx seja igual a 3x mais 12. Pergunto para vocês, essa função é crescente ou decrescente? Pogui, o número que multiplica o X é o número 3. 3 é um número positivo. Logo, essa função é crescente. Qual é o termo independente da nossa função? Aquele termo que não aparece o X não é o 12? Vocês concordam comigo que essa reta vai passar exatamente no 12 lá no eixo Y? Então, essa nossa reta é crescente passando pelo 12 do eixo Y. Agora, pessoas, vocês repararam que no gráfico de uma função afim vão aparecer dois pontos que eu vou chamar de pontos notáveis do gráfico? Sim. Aquele ponto onde a reta corta o nosso eixo Y e aquele ponto onde a reta corta o eixo X. Aquele ponto onde a reta corta o eixo Y, tu já sabe que é o B, é o nosso coeficiente linear. Aquele ponto onde a reta corta o eixo X é chamado de raiz ou zero da função afim. Mas, Gui, o que significa raiz ou zero da função afim? Significa aquele valor de X que anula a nossa função. Aquele valor de X que torna a fdx igual a zero. Seguindo com a nossa lei, fdx igual a 3x mais 12, eu pergunto pra vocês qual é o valor de X que anula essa função? Qual é o cálculo que vocês vão fazer aí? Sempre que pedir a raiz da função ou o zero da função, vocês vão pegar toda a lei e igualar a zero. Sim. A lei não é 3x mais 12? Vamos pegar 3x mais 12 e igualar a zero. Esse 12 que está somando passa subtraindo. Então, 3x vai ser igual a menos 12. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, o X vai ser igual a menos 4. Logo, a raiz da nossa função afim é menos 4. Agora, vamos colocar o gráfico de uma forma completa? 3x mais 12, reta crescente. Ponto onde a reta corta o eixo Y, termo independente, que é o 12. Ponto onde a reta corta o eixo X, raiz da nossa função afim, que é o menos 4. Aí está, completinho o gráfico pra vocês. Acompanhem comigo o exemplo, então. O gráfico a seguir mostra a evolução das notas em matemática de dois grupos de estudantes, denominados grupo 1 e grupo 2. Analisando o gráfico e considerando o período de 2007 a 2010, é possível afirmar. Pessoas, vamos fazer o seguinte? Eu vou pôr no pause aqui, tu vai analisar o gráfico da questão, vai analisar as alternativas e vai marcar a que tu acha correta. Pausa aí. Chega! Analisaram o gráfico? Vocês concordam que pelo gráfico o grupo 1 é uma reta crescente? Ou seja, a nota do grupo 1 está aumentando? E o grupo 2 é representado por uma reta decrescente? A nota do grupo 2 está diminuindo? Gabarito da questão, letra E. Pessoas, vamos para o próximo exemplo, então, envolvendo essa parte aí de função afim, análise gráfica e coeficientes. Acompanha comigo. Uma empreiteira para a construção de uma estrada cobra uma taxa fixa e mais uma taxa que varia de acordo com o número de quilômetros de estrada construídos. A reta na figura indica o custo da obra em milhões de reais em função do número de quilômetros construídos. O custo total da obra em milhões de reais, sabendo que a estrada terá 27 quilômetros de extensão é TAM. Pessoas, para resolver qualquer problema envolvendo função afim, a gente deve determinar em primeiro lugar a lei dessa função afim. Quando eu falo determinar a lei da função, eu estou falando para vocês determinarem os valores dos dois coeficientes da função, do coeficiente angular e do coeficiente linear. Meus queridos, para determinar a lei de uma função afim a partir do gráfico dessa função, a gente precisa ter pelo menos dois pontos da nossa função. Sim, dois pontos são necessários para determinar a lei de uma função afim. Pessoas, quais são os dois pontos que a questão forneceu para vocês no gráfico? Não foi o ponto 0 e 3 e o ponto 9 e 6? É só pegar ali os pontos que pertencem a essa reta. Agora, como que a gente vai fazer para determinar o coeficiente angular a partir de dois pontos? Simples, basta fazer a diferença dos valores de Y pela diferença dos valores de X. Tu pode fazer Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Meus queridos, eu vou pegar o ponto 0 e 3 como sendo o ponto 1 e o ponto 9 e 6 como sendo o ponto 2. Para determinar o A, joguem na formulazinha do coeficiente angular diferença dos valores de Y pela diferença dos valores de X. 6 menos 3 dividido por 9 menos 0. 6 menos 3 dá 3. 9 menos 0 dá 9. Simplificando o 3 com 9, a gente conclui que o nosso A vai ser igual a 1 terço. A lei vai ficar de qual forma? Y igual a 1 terço vezes X mais B. Mas Gui, e agora como é que eu faço para achar o B? Simples, basta escolher qualquer um dos pontos que tu utilizou para achar o A, substituir na lei da função e isolar o nosso Bzinho. Vamos pegar o segundo ponto, que é o ponto de coordenadas 9 e 6, e substituir na lei. Pessoas, o ponto de coordenadas 9 e 6 significa dizer que quando o X for 9, o meu Y vai ser igual a 6. Substituam ali. 6 no lugar do Y, 9 no lugar do X. 9 dividido por 3 vai dar 3. Esse 3 que está somando vai passar subtraindo para o outro lado. Como fica a equação então? 6 menos 3 igual a B. Logo, o nosso B vai ser igual a 3. Pessoas, qual é a lei da função aí que a gente determinou? O A não vale 1 terço? O B não vale 3? Então a nossa lei Y vai ser igual a 1 terço de X mais 3. Meus queridos, isso que eu falei para vocês serve para determinar qualquer lei de função afim a partir de dois pontos. Esse exercício é um caso particular. A gente não precisaria fazer todo esse cálculo para determinar o coeficiente B. Vocês lembram da definição de coeficiente linear? Falei para vocês agora há pouco que o termo independente ou coeficiente linear é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Vamos botar o gráfico aqui para te enxergar de novo? Olha para o nosso gráfico aqui. Qual é o ponto onde a reta está cortando o eixo Y? Não é no 3? Então o B vai ser igual a 3. Um dos dois coeficientes tu já achou só pela análise gráfica. Agora, o A sim, tu faz ali a diferença dos valores de Y pela diferença dos valores de X e acha aí a lei da função de uma forma mais rápida. Agora, pelo enunciado, o eixo Y está em milhões de reais e o eixo X é o número de quilômetros. Ele não quer saber o custo da obra quando o nosso X, o nosso número de quilômetros da estrada for de 27? Qual é o cálculo que tu acha que tu deve fazer? Não basta calcular simplesmente a F de 27? Ou seja, substituir o X da função por 27? Então, calcule comigo. F de 27 vai ser igual a 1 terço vezes 27 mais 3. 1 terço vezes 27 é a mesma coisa que 27 dividido por 3, que dá 9. 9 mais 3 dá 12. Logo, a nossa F de 27 é igual a 12. O que isso significa? Que para 27 quilômetros, a empresa vai ter um custo de 12 milhões de reais. Alternativa correta, lembra C. Bom, meus queridos, na aula de hoje eu mostrei pra vocês o gráfico da função afim, quando que a função afim cresce, quando que a função afim decresce. Falei pra vocês sobre os dois coeficientes, o A e o B, que é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Sigam o plano de estudos e vamos juntos ao topo do eneio. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.